Amigo Lobo, cadê o amigo? Cadê o amigo? Chama o amigo. Fala o amigo. Fala o amigo. Ele não quer vir brincar? Hein Lobo? Cadê o amigo? Cadê o amigo? Não quer vir brincar? Olá pessoal inscritos do meu canal tudo bem? Estava passeando aqui com o meu aluno pastor alemão de linha de trabalho nome Lobo. Ele está há alguns dias hospedado na minha casa e eu comecei a refletir nas pessoas que compram cães e deixam guardado no seu quintal fazendo com que esses cães que elas compraram não fizessem parte da vida delas. Elas compram por status pagam caro no cachorro porque é bonitinho, é um ursinho bonito e na hora H deixa lá no quintal. Sem ao menos esse cão, esse filhote fazer parte da vida deles. Um cão precisa de passeio, um cão precisa de ser treinado, um cão precisa de afeto, de amor, de carinho. Não é para comprar e deixar no quintal. Se for para deixar no quintal esquecido ou na empresa lá esquecido, deixa no canil, não compra não. O cão garanto que vai ser muito mais feliz no canil do que com pessoas desse tipo, né? Porque querendo ou não isso é uma vida, o cão é uma vida, o cão tem sentimento. Dizem que é um ser irracional, que eu questiono, né? Sempre questiono nas minhas postagens isso. O cão ele tem que fazer parte da sua vida. O cão ele tem que brincar, o cão ele tem que, igual o lobo, o lobo tem uma super qualidade de vida. Os tutores dele tratam ele como filho. Ele tem uma super qualidade de vida esse cachorro. Olha onde eu trouxe ele, olha o tamanho do campo que eu trouxe ele. A gente acabou de treinar e agora eu só não solto a guia por motivo de segurança. Mas olha aqui, eu deixo ele fazer o que ele quiser agora. É tipo uma recompensa do treinamento que ele teve. Então eu não exijo nada, que ele ande junto, eu não exijo nada. Eu deixo ele à vontade. É o relaxamento do cão. Isso é qualidade. Não deixe o seu cão esquecido no seu quintal. Não deixe o seu cão largado. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu dou ração, eu dou boa ração. Eu dou banho a cada 15 dias. É isso, não passeia com o cachorro. Não faz nada, o cachorro não tem qualidade de vida. O cachorro fica estressado. Né? Mas é isso aí, pessoal. Por que que eu falo isso? Porque eu trabalho com isso há 25 anos. Eu já vi tanta coisa, tantos cães maravilhosos sendo comprados de canil. E quando eu chego, daí eles me ligam, quando eu chego na casa do cliente é isso que eu encontro, sabe? Cães largados, sem afeto. E daí sabe o que acontece? A maioria das vezes o cão, ele vê o adestrador como a alegria dele. Porque ele é esquecido todo dia pelos tutores. E quando chega o treinador é a alegria dele, é onde ele vai receber afeto, carinho, onde ele vai ser treinado, onde ele vai receber recompensa por ser treinado, por fazer as coisas certas. E daí depois o proprietário chega, né, Lobo? O proprietário chega e fala que o cão só está te obedecendo, não me obedece. Por que será, né? Isso, Lobo, fica. Por que será? Por que será que ele obedece? Então, por que será que ele é esquecido? Por que será que ele liga mais para o adestrador do que para os tutores, né? Porque com o adestrador com certeza ele tem mais carinho. Não é todas as famílias que eu estou falando, hein, pessoal. São situações de pessoas que não ligam para os seus cães. Compram e deixam ele lá no quintal jogado, né? E isso pode acontecer mesmo. De ele ter mais afeto pela empregada, pela empregada da casa, pelo motorista, pela pessoa que dá banho, né? Isso são situações de pessoas que não ligam para os cães, né? Porque acontece. Tá bom? Então é assim, pessoal. Adquirir o cão, ele tem que fazer parte da sua família. Ele tem que fazer parte da sua família. Ele é uma vida. Tá bom, pessoal? Fica o toque. Fica o meu desabafo. E um forte abraço a todos. Obrigado por se inscreverem no meu canal. Compartilha esse vídeo. Quem sabe alguém está precisando ouvir isso. Franklin Hot, adestrador de cães, aqui de São Paulo, capital. Telefone 11-988-64-0706. Tá ok? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.